Música Era que eu mudava o mundo inteiro ao meu redor Era que eu gritar o que ninguém ainda escutou Era pra ser bom ou pra ficar muito melhor Era pra voltar o tempo que ainda não passou Como é que parte e aprisionado das canções Se sou o escravo das suas ilusões Era pra chorar o leite que não se declarou Descobri o meu lugar no fim do corredor Era pra comer o pão que o diabo amassou Destruir o sonho enfeitiçado pelo amor Como é que parte e aprisionado das canções Se sou o escravo das suas ilusões Descobri o meu lugar no fim do corredor Era pra escolher e ser escolhido também Destruir o medo, adorar a dúvida e o fim Que parte e aprisionado das canções Se sou o escravo das suas ilusões Do corredor Oh, 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 oh Oh, 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 oh